Vai colocar essa bola lá no meio da confusão, tem levantamento, pra dentro da área, cabeçada, Simão! São Simão! Esse movimento o Danilo, pedala na bola, levantou, bom cruzamento, desvio, Simão! Linda defesa do Simão! Pra correr atrás do prejuízo Cuiabá, um minuto e meio pra se segurar o operário, levantamento, tem desvio, Simão! Guilherme! Guerreiro, valente, levantou, bola na área, Rodrigo tirou, olha o Danilo! Simão! Simão! Espetacular! Gigante! O monstro! O monstro na defesa! Vem o chute, Simão, mais uma vez! Que goleiro é esse, meu amigo? Tem que colocar um buço dele no Germano Krieger, olha a bola, bateu na trave! Tem a sobra, tirou o Rodrigo, meu Deus!